A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Salve a todos os preciosos irmãos com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Relacionamentos danificados machucam o coração. No entanto, nós encontramos o remédio em Deus. Livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ainda no livro dos Salmos, capítulo 147, versículo 3. O Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Irmãos e irmãs, é muito duro perder um amor ou um amigo de confiança. Especialmente quando a separação ocorre de forma não amigável. Palavras duras, sentimentos feridos e lágrimas amargas fazem parte da dor quando alguém abandona um relacionamento que deveria ter sido permanente. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Não só o que você consegue ver, mas também aquilo que Ele vê e você não. Se você estiver disposto a ir para os lugares que Deus lhe preparou e a fazer as coisas que Ele planejou para você, então essa separação pode até servir para o bem. Ah, sei que não é assim que você se sente no momento e talvez nem mesmo se sentirá por um bom tempo. Mas o tempo está do seu lado. Chore mais um pouco e então deixe as lágrimas secarem e agradeça a Deus por saber o que você precisa neste momento, mesmo antes de você o pedir. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 8, está escrito, seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ele quer curar seu coração. Ele quer sarar as suas feridas. Sim, ele está muito mais próximo de você neste instante. Esta é a promessa. Você tem um futuro que o espera além da perda. Esta também é a sua promessa. Diga a verdade a si mesmo. Esta ferida dói. Sinto-me como se tivesse perdido o chão sobre os meus pés, mas permanecerei firme, orarei por cura e prosseguirei com a minha vida. Eu sei que o plano amoroso de Deus para mim inclui também, às vezes, lutas que contribuirão para o meu bem. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não deixe que o teu passado, não deixe que o estado presente estrague o teu futuro. Pense nisso, que essa situação é passageira. Ela não é permanente. Ela vai passar. Às vezes, uma ferida depende de tempo, mas Deus tem o óleo cicatrizante. para sarar as feridas do teu coração. Eu orarei por ti agora, Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, sar o coração ferido, sar essas feridas emocionais, sentimentais, efetue uma cura na alma. Tira, Senhor, do coração a dor da traição, a dor da ingratidão, a dor da injustiça, em nome do Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bate, 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 coração Bate e não para de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate, coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estraga é muito linda Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estraga é muito linda Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperda que Deus quer falar contigo Coração amigo Irmãos estão orando por você Desperda você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Coração amigo Escute coração companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nesta hora E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer Coração amigo Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperda que Deus quer falar contigo Coração amigo Irmãos estão orando por você Irmãos estão orando por você Desperda você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Se não chegou a hora de parar Desperda que Deus quer falar contigo Coração amigo Irmãos estão orando por você Desperda você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Se não chegou a hora de parar E aí Se não chegou a hora de parar Se não chegou a hora de parar